O que é a Previsão do Tempo? 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 Tempo bom. O que é a Previsão do Tempo? 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 Tempo bom nessa área aqui? Tempo bom em boa parte da Patagônia. Ainda pode ter chuva ou neve no extremo sul da Patagônia, terra do fogo. E aqui também nessa parte do Chile e Argentina, chuva ou neve. Aqui talvez algumas nevadas ainda na noite de segunda para a madrugada de terça. E aqui continua ainda com a chuva avançando. À medida que vai avançando a frente fria, provavelmente essa chuva aqui vai ser mais entre terça para quarta-feira. Na quinta ela já vai começar a se afastar. No Uruguai também, entre terça e quarta-feira ainda pode ter instabilidade. No Rio Grande do Sul, boa parte dessa chuva aqui vai vir entre terça, tarde e noite e quarta-feira. Na quinta a chuva fica mais concentrada na parte norte, já melhorando na parte sul. Santa Catarina, boa parte do estado vai ter chuva mais quando? Segunda dificilmente. Na terça ainda pode ser bem pontual. Boa parte dessa chuva aqui vai vir entre quarta e quinta-feira. Paraná também, boa parte dessa chuva vai vir entre quarta e quinta-feira. Paraguai, terça, quarta e parte de quinta. Mas principalmente, talvez entre terça e quarta-feira, concentra boa parte dessa chuva nesse lado argentino também. Nessas áreas aqui, não dá para descartar alguma trovada forte com granizo, vento e chuva intensa pontual. No Rio Grande do Sul, pequena possibilidade. Santa Catarina também, uma ou outra trovada mais forte. E aqui no Paraná, as chuvas também são bem irregulares. No Rio Grande do Sul, nem todas as lavouras vão ter uma chuva decente. Alguns poderão ter bem pouca chuva. Então o pessoal tem que torcer. Um pouquinho melhor nessa faixa aqui. Mais ou menos aqui da região de Santa Maria, Santiago, em direção a São Borja, em direção a Santa Rosa, Palmeira das Missões. Toda essa parte norte aqui pode ser que tenha uma chuva um pouquinho melhor entre essa terça, quarta e madrugada, manhã de quinta. Dentro desse período aqui tem indicativo de chuva. Grande parte do Rio Grande do Sul vai ter pouca chuva. Uruguai também não se espera muita chuva. Em Santa Catarina, a chuva é bem irregular. Vai ter cantos em que vai chover bem, outros cantos que mal chove direito. No litoral, mesma situação. Aqui na região de Criciúma, no litoral sul, a chuva também tende a vir mais, principalmente quarta e quinta. Na terça-feira, não é muito favorável a chuva, não. É de maneira pontual devido ao calor e aproximação da frente. Ela passa de quarta para quinta. Vai formar uma baixa pressão lá longe no oceano. E vamos ter a entrada de um vento sul, mas primeiro nordestão nessa segunda, domingo, segunda e talvez terça um nordestão pegando toda essa região aqui. Nessa área aqui, um nordestão forte de 60, 80 por hora no mar aberto, atrapalhando bastante a navegação. Ele enfraquece na quarta e entre quarta-noite e quinta, entra um vento sul, trazendo aí um mar mais agitado. Aqui no Paraná, para o pessoal da pesca, fica mais preocupante, assim, mais perigoso a navegação com barco pequeno entre quarta-noite e decorrer de quinta, quando o vento sul também entra por aqui, de quarta para quinta-feira. No nosso litoral também, de quarta-noite, tarde-noite para quinta, um vento sul mais forte. E no litoral do Rio Grande do Sul, terça para quarta-feira. Então, vai ser um pouquinho agitado. Primeiro o nordestão, depois ele dá uma pequena parada e entra um vento sul mais forte entre quarta e quinta-feira. E essas chuvas aqui são bem irregulares. Algum canto chove bem, no outro não chove muito. Ajuda, ajuda. Resolve o problema, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, não. No Mato Grosso do Sul também dá uma melhorada. E na parte oeste de São Paulo e sul de São Paulo também dá uma melhorada. Algumas nevadas aqui na parte centro-norte da Argentina. Desde a província de Mendonça até a região de Salto e Ruhui. Ainda continua com alguma neve razoável aqui na terra do fogo, no sul da Argentina, Patagônia, Chilena e Argentina. Isso aqui é o acumulado de terça, quarta e quinta. E até nas Ilhas Malvinas também pode nevar um pouco. A anomalia. Nessa semana até fica uma anomalia positiva nessa região aqui da Argentina. Alguns pontos aqui de Santa Catarina e Paraná. Mas de maneira geral até o final do mês nós teremos chuvas mais irregulares e tendendo a ficar abaixo da média. A chuva fica melhor na Argentina nessa semana. Nessa faixa aqui chove acima da média nessa semana. Mas depois vai secando. E aí quando chega ali do fim de semana desse que vem agora para o final do mês. Diminui a chuva em toda essa região aqui. Ou seja, continua irregular a chuva. Aqui dentro do normal e aqui até um pouco acima. Aqui para a gente. Toda essa área aqui. Nessa semana essa região aqui chove acima do normal. Mas na soma quando vai chegando até o final de novembro. Volta a secar nessa área aqui. E também fica mais seco que o normal. Ou seja, chove menos que o normal no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No Paraná dá uma pequena melhorada na metade norte. E melhora aqui no estado de São Paulo. Até o final do mês melhora. Um pouco diferente do mapa que está no Cone Sul. Porque eu não coloquei até o final do mês. Tu vê que até o dia 24 chove por abaixo do normal nessa região. Aí quando chega do dia 24 ao dia 29. Volta a ter chuva também no estado de São Paulo. Principalmente na metade norte. O Mato Grosso do Sul começa com chuva acima. E termina com chuva normal abaixo. Essa região vai começar com chuva acima da média. Depois termina com chuva abaixo da média. Mesma coisa aqui do sul do Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Na temperatura. Como disse amanhã a frente fria continua avançando. O que é uma frente fria? É um sistema que traz frio e chuva por onde passa. Principalmente a mudança da temperatura. Nem sempre traz chuva. Nesse caso vai trazer os dois. Vai trazer chuva, trovada, algum risco de granizo e queda na temperatura. Tanto que boa parte da Argentina e Chile vai fazer frio. Aqui na Patagônia, onde tem neve, temperaturas abaixo de zero. Nessa região aqui próxima ao Chile, tem temperaturas de até 10, 12 graus abaixo de zero. E na parte oeste de Chubutis, boa parte centro-oeste de Santa Cruz, com mínimas variando de zero a 7, 8, abaixo de zero. Então faz muito frio nessa parte. Nessa região aqui pode ter alguma geada. Pequena chance de ter alguma geada na parte oeste da província de Buenos Aires. Aqui nas Serras de Córdoba. Aqui na parte sul de São Luís. Algumas áreas de Mendonça também. Não dá para descartar alguma geada. Nessa parte oeste de La Pampa. Então essa região aqui que tem alguma agricultura, é bom ficar atento. Na área de Buenos Aires a chance de geada é pequena. No Uruguai também esfria. Aqui para nós, nós estamos saindo do frio. Hoje deu geada em Santa Catarina. A mínima foi de 1 grau em Bom Jardim da Serra. Aqui em casa deu 7,5. E no município de São Joaquim deu 2,4 na localidade dos Praia. Tivemos geada fraca entre São Joaquim, Bom Jardim e na divisa com Urubici. Então amanhã já não faz tanto frio. Mas pode chegar entre 4 e 7 graus aqui no topo da serra. Grande parte dessa região aqui, as mínimas vão ficar entre 8 e 13 graus. Capital Paulista no Marzilac 10, 12. No centro da cidade uns 13, 15 graus. No Rio de Janeiro pode chegar uns 14, entre 15 e 17 graus. Nessa parte de Minas aqui pode ter temperaturas negativas em Delfim Moreira, com geada na Serra da Montiqueira. Nessa parte centro-sul de São Paulo de 10 a 15 graus. Aqui também de 10 a 15 graus, podendo ter pontuais abaixo de 10. Grande parte de Santa Catarina aqui também de 10 a 15 graus. Algumas partes chegando entre 7 e 10. Vale do Itajaí no médio alto vale de 10 a 14 graus. No Planalto Norte de 8 a 12 graus. Aqui nos Campos de Palmas de 8 a 12. Nessa região aqui também de 8 a 12. Aqui de 4 a 7. Numa parte do Rio Grande do Sul também. Curitiba uns 8, 11 graus. Florianópolis uns 14, 15, de 13 a 16 graus. Porto Alegre também de 13 a 16. Aqui Montevidéu pode ficar de 12 a 15. Na Grande Buenos Aires de 10 a 12. E várias regiões aqui com muito frio. E aqui Assunção Paraguai entre 18 e 20. Vai continuando um pouquinho frio no amanhecer de terça. E volta a esfriar com mais intensidade lá por quinta ou sexta-feira dessa semana que vai entrar. Tá difícil de a gente ter uma sequência de dias quentes na parte leste de Santa Catarina. A tarde da manhã fria aqui ó. Da parte centro-sul da província de Buenos Aires. Boa parte La Pampa. Aqui Nelquem. Centro-sul de Mendonça. Sul de São Luís. Toda essa região aqui pra baixo vai ser uma tarde fria pra época do ano. Principalmente aqui ó. Nessa parte da Patagônia. Essa região aqui ó. Pode ter máximas abaixo de 7, 8 graus. Aqui também. Aqui máximas negativas. Toda essa parte sul da Argentina vai fazer frio o dia todo. Já a metade norte da Argentina calor. Tirando as áreas de montanha. O Chile também. O centro-sul do Chile vai ser um dia frio. E do centro do Chile pro norte calor. Santiago provavelmente com temperatura agradável um pouco alta. Aqui ó. Calor em toda essa região aqui. Vai ser um dia seco né. Amanhece frio. Como nós estamos já em um final de novembro. O sol é forte e sobe. Nessa região aqui ó. Pode ter máximas pontuais de 35, 38. Grande parte da Argentina nessa área aqui. Vai ter máximas entre 30, 34 graus. O que indica o quê? Que a chuva vai se afastando. Vai tendo chuva amanhã. Mas vai melhorando toda essa região aqui. Provavelmente já fica com uma situação bem mais confortável. Uruguai começa a esquentar. Rio Grande do Sul ainda vai ter um dia quente. Por isso que não chove muito. Essa área aqui do Rio Grande do Sul de 34 a 38 graus. Itapiranga 36, 38. Chapecó 30, 32. São Miguel. Aqui passa dos 30 a 32. Aqui na Serra de 24 a 28. Florianópolis uns 25, 27. Aqui de 25 a 28. Grande parte do Paraná de 28 a 32. Esquenta em Curitiba. Aqui de 34 a 38. Aqui nessa região de 34 a 38. Porto Alegre uns 30, 33 graus. Então toda essa parte do Rio Grande do Sul faz calor de 30 a 38. E de 34 a 38 nessa região aqui. Entre o noroeste do Rio Grande. Fronteira com a Argentina. E a região de Itapiranga. Então aqui também calor. Em todo o interior paulista vai ser uma tarde quente. E o calor continua. Ainda vai fazer calor também na terça-feira. Principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná. Quarta-feira começa a esfriar nessa parte aqui da região sul. E na quinta fica frio na parte leste. E bem agradável, quentinho nessa parte oeste. Mas dá uma mudança brusca. Aqui na serra, na quinta-feira, vai ter uma tarde bem gelada. Talvez não passe muito de 12, 15 graus a máxima. Nos próximos 10 dias, toda essa área aqui da Argentina. Temperaturas abaixo do normal. Em função da chuva e da entrada de ar frio. Aqui na região sul, uma parte dela fica com temperaturas. Deixa eu só mudar aqui o mapa. Temperaturas de normal acima da média na parte oeste. E mais abaixo do normal na faixa leste. Influenciada ainda pelo ar mais frio. Aqui também é influenciado pela chuva e entrada de frio. E aí quando... Isso aqui é até o dia 24. Quando a gente pega até o final do mês. Do dia mais ou menos ali de quinta, sexta até o final do mês. Volta a ficar mais frio aqui nessa região. Continua frio aqui na Patagônia, nas Malvinas. E na faixa central do Chile e da Argentina. Dá uma entrada de calor. Aqui, do norte da Argentina, abaixo do normal. Paraguai. Boa parte da região sul volta a ter temperaturas mais amenas. Uruguai e também aqui no sudeste. Então, não temos assim um calor prolongado. Praticamente vamos passar novembro sem nenhum calor. Então, o forte da primavera, outubro e novembro, foram frios, como a gente já havia dito lá nos meses de junho e julho. Onde nós teríamos o quê? Uma primavera fria. Só setembro que fugiu um pouco a regra e foi mais quente. Bem o contrário. Deveria ser novembro. Acabou sendo frio outubro. E provavelmente vai terminar abaixo do normal novembro. Se não toda a região sul, pelo menos a metade leste. Talvez essa parte oeste fique um pouquinho de normal acima da média. Mas chamando mais atenção o frio do que o calor. Aqui é a laninha. Bem desenvolvida. Bem instalada. O nosso Atlântico também não nos ajuda muito. Está esfriando. Mas ajuda aqui no nordeste. A projeção para a laninha. O nino 1 e 2 em queda. Saiu aquela bolha de água quente e em queda. Talvez ele até volte a subir porque tem uma outra bolhinha quente. Aqui o nino 3 e 4 também. Deu aquela subindo e está caindo e vai continuar caindo. Está com praticamente 0,8. Projeção para o verão. Dezembro, janeiro e fevereiro. Uma laninha moderada forte. O nosso Atlântico neutro para frio. E o Atlântico no litoral do nordeste bem favorável para a chuva lá. Ruim para a chuva nessa região. E favorável para a chuva nessa área. Aqui nós temos agora fevereiro, março e abril. Ou seja, final do verão e início do outono. Continua com a laninha moderada. Talvez até quase forte. O Atlântico dá uma pequena reagida aqui no sul. E continua favorável para o nordeste. De repente, ali entre janeiro e fevereiro. Nós podemos ter algum evento de chuva. Aqui no centro-sul. Principalmente entre Santa Catarina e Paraná. São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Rio Grande do Sul ainda não dá para dizer com certeza. Mas é possível que no meio do verão possa ter alguma chuva que venha servir de salvação para muita lavoura. Vamos torcer. Depois quando chega abril, maio e junho. Ou seja, já indo para o final, para o outono. Continua com uma laninha fraca. Quase neutro. O Atlântico aqui de normal um pouco quente. E começa a neutralizar aqui também o Atlântico. Então, continua indicando o quê? Que a laninha vai avançar dentro do outono e início do inverno. Mantendo uma situação de tempo assim. Mais para chuva irregular. Frio chegando cedo. Provavelmente alguma geada um pouco mais forte que o normal em abril. E maio. Então, aquela parte ali do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná tem que ficar muito atento. Que pode ser que tenha algum evento de geada que possa atrapalhar o milho safrinha. Então, não pode atrasar muito o milho safrinha esse ano. Para evitar problemas com falta e excesso de chuva na hora errada. E frio na hora errada no milho safrinha. Então, o inverno esse ano chega mais cedo. Com frio mais intenso em alguns momentos. O outono também. Então, o outono e o começo do inverno tem uma tendência a serem de normal para frio. Com eventos de frio. Períodos curtos de calor, não duvido. Mas o frio começa a aparecer mais cedo. Isso pode ser bom para o lojista. Que pode ter uma situação boa de vendas a partir de abril, maio. Que é o mais importante. E também para todo o setor que envolve e depende do frio. Volta, volta. E agora, chegando aqui maio, junho e julho. Ou seja, praticamente o inverno. Final do outono, início do inverno. Metade do inverno. Nós vamos estar com neutro frio. O Atlântico praticamente sem muito sinal. Indicando o que? Um outono de normal para frio. Chuva bastante irregular. Hora de mais, hora de menos. Com períodos maiores de menos. E o inverno também começando mais cedo. E podendo ter já um frio forte entre final de maio, junho e julho. Não direto. Vai ter alguns momentos de calor. Mas o frio chega com força mais cedo o ano que vem. É uma cópia muito parecida com o que foi o inverno desse ano. Então, para o setor de lojas. Se o pessoal respeitar a par da pandemia e a gente não tiver uma terceira ou quarta onda. E a economia não deu a parada como deu o ano passado. Está indicando que vai ser um ano bom para o setor do vestuário. Da parte de roupas de frio e de meia estação. Bebidas quentes e do setor do turismo voltado para o frio. Pode ser que seja bom esse ano. Dependendo da situação da economia. Por isso que o respeito às regras da pandemia são fundamentais. Para que a gente não tenha problemas lá na frente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Acionar o sininho. Dar o like. Acompanhar os diversos vídeos. Inclusive os de hoje. Que é a previsão normal. Segunda e quinta. É a previsão estendida além da normal. Da Climatera, Ronaldo. Coutinho. Acompanhar os diversos vídeos.